Nesse momento, o prefeito Fabio Gentil, acompanhado do secretário de Estado, Catulaio Júnior, está visitando aqui a Beira Rio, local onde será construído o mais novo ponto de visitação da cidade. Lembrando que os lavadores de veículos serão transferidos lá para o parque da cidade, que é uma área que toda vai se transformar no mais novo ponto de visitação da cidade de Caxias. As obras já iniciam nesta quinta-feira, ou seja, de imediato as obras serão dadas continuidade. De imediato as obras vão iniciar para que esse trabalho seja realizado em breve, quatro, cinco meses, seja inaugurado também nesse espaço. E agora aqui o prefeito, olha, tem uma olhada no projeto. E agora aqui o prefeito, olha, aqui o prefeito, olha por aqui, o prefeito aqui é muito bom, tem um pedido lá na frente. Tá tudo, hein? É muito bom, a gente tem um desco para cá, está aqui, para cá. É muito bom, é muito bom, é muito bom. É muito bom. É muito bom, é muito bom. É muito bom. É muito bom, é muito bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL